O dia da exaltação da Santa Cruz é uma ocasião na qual os cristãos celebram e oram a cruz na qual Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado e na qual Ele ofereceu a salvação ao mundo. E no vídeo de hoje, vamos conhecer mais sobre essa festa tão importante da Igreja Católica. Antes de iniciar, te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas conheçam essa história. Esta não é uma cruz comum, mas a cruz de Jesus Cristo, que se tornou um símbolo profundo de nossa fé e redenção, pois foi imbuida com o sangue redentor de Cristo. O Papa Francisco, em sua reflexão antes do Ângelos Dominical em 14 de setembro de 2014, enfatizou que a cruz de Jesus é a única e verdadeira esperança dos cristãos. Ao contemplar a cruz onde Jesus foi crucificado, os fiéis veem o sinal do amor infinito de Deus por cada pessoa e a raiz de nossa salvação. A partir daquela cruz, a misericórdia do Pai se estende a todo o mundo. A devoção à cruz só pode ser completa quando compreendemos a importância e a história por trás dela. O atual missal romano descreve a cruz como o sinal da vida, o leito nupcial, o trono e o altar da nova aliança para os cristãos. Ela é vista como o instrumento do sacrifício de Cristo na cruz, do qual jorrou o sacramento da Eucaristia para toda a igreja. A cruz também é considerada como o sinal da futura vinda do Filho do Homem no final dos tempos, conforme mencionado nos ensinamentos de Jesus. A festa da exaltação da cruz está relacionada com a dedicação das basílicas construídas no Golgote sobre o sepulcro de Cristo durante o reinado de Constantino, no início da história cristã. Essa celebração, que é comparada à Páscoa no Oriente, tem uma profunda significância espiritual para os cristãos, pois reafirma a importância central da cruz na fé cristã e na história da salvação. A festa da exaltação da Santa Cruz, celebrada todo o 14 de setembro, representa a exaltação do triunfo de Cristo. Essa celebração remonta ao século IV, quando Santa Helena de Constantinopla, mãe do imperador Constantino I, fez uma peregrinação à cidade de Jerusalém em 326. De acordo com a tradição cristã, a descoberta da verdadeira cruz de Jesus ocorreu devido a um milagre de cura. A história de Santa Helena, nascida em 270 na Antiga Bitínia, a atualmente parte da Rússia, é notável por sua jornada espiritual e dedicação à fé. Helena era uma mulher muito bonita que conquistou o coração de um famoso general romano chamado Constâncio Cloro, por quem também se apaixonou. O casal teve um filho, Constantino, que posteriormente se tornou imperador. No entanto, Helena enfrentou dificuldades quando Constâncio Cloro aceitou repudiar sua esposa para se casar com a filha do imperador Maximiliano, a fim de obter uma promoção na corte. Essa situação de humilhação e solidão levou Helena a conhecer a fé cristã e se tornar uma cristã devota. Após a morte de Constâncio, seu filho Constantino foi proclamado imperador e teve uma visão de Cristo durante a célebre Batalha da Ponte Mílvio, em Roma. Nessa visão, Cristo lhe mostrou a cruz e disse, com este sinal, vencerás. Em 313, Constantino decretou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, encerrando três séculos de perseguição aos cristãos. Helena dedicou grande parte de sua vida a procurar a Santa Cruz de Cristo em Jerusalém. Ela liderou uma equipe de escavadores que, após ar do trabalho, encontrou não uma, mas três cruzes no Monte Calvário. Para identificar a verdadeira cruz, um milagre foi necessário. O bispo Macário de Jerusalém levou cada uma das cruzes a três mulheres gravemente doentes. A terceira cruz, quando tocada na terceira mulher, realizou uma cura instantânea, revelando assim a verdadeira cruz da salvação. Santa Helena, então, construiu uma magnífica igreja no local da descoberta, onde depositou uma parte da cruz em urnas de prata. Ela entregou outra parte da cruz e os cravos que haviam trespassado o corpo de Jesus a seu filho Constantino, que os levou para a igreja da Santa Cruz de Jerusalém, que ele havia construído em Roma, no Palácio Sessoriano. Nesse momento, Constantino também promulgou uma lei que proibia o uso da crucificação como forma de punição, transformando o que antes era um castigo e uma maldição em um símbolo de glória e veneração. Entretanto, em 614, a cruz sagrada foi capturada pelos persas como um troféu de guerra, resultando em um período de aflição para os cristãos. Mais tarde, o imperador Heráclio conseguiu recuperar a cruz e a retornou à cidade sagrada em um evento marcante que ocorreu em 14 de setembro de 628. A partir desse momento, a festividade em honra à Santa Cruz foi estabelecida na liturgia cristã. Quando a Santa Cruz foi trazida de volta a Jerusalém, o imperador decidiu acompanhá-la em uma processão solene. No entanto, ele estava vestido com luxuosos trajes reais, o que o impediu de avançar. Nesse momento, o arcebispo de Jerusalém, Acarias, chamou sua atenção para o contraste entre sua ostentação e o humilde sofrimento de Cristo ao carregar a cruz pelas mesmas ruas. O imperador, compreendendo a lição, removeu seus trajes luxuosos e a coroa de ouro, e descalço, juntou-se humildemente à procissão piedosa. Para evitar futuros roubos, a Santa Cruz foi dividida em quatro partes e distribuída entre Roma e Constantinopla, enquanto o pedaço que permaneceu em Jerusalém foi colocado em um belo cofre de prata. Além disso, pequenos fragmentos foram criados a partir das quatro partes originais e distribuídos em várias igrejas ao redor do mundo, sendo chamados de Vera Cruz. O Papa Bento XVI afirmou que a essência do ser cristão não se origina de uma decisão ética ou de uma grande ideia, mas sim de um encontro transformador com um acontecimento singular. O Evangelho destacado na festa da exaltação da Santa Cruz sublinha a intenção de Deus em estabelecer um relacionamento de amor individual com cada um de nós, personificado na entrega de seu Filho Jesus na cruz. A necessidade de direcionarmos nossa atenção para Deus ressalta uma verdade essencial. Somos chamados a restabelecer nossa relação com Ele. Devemos deixar de nos fechar em nós mesmos, abandonando os sentimentos inúteis de culpa e lembrando que, mesmo quando nossa consciência nos acusa, Deus é maior do que nossa própria autocrítica, a conforme um João 3 horas e 20 minutos. Em vez disso, devemos elevar nossos olhos para o Divino, assim como Abraão olhou para as estrelas ao receber a promessa de uma vasta descendência, confiando todas as nossas preocupações a Deus. Essa elevação espiritual não deve provocar medo, mas sim gratidão, pois reflete o imenso amor de Deus por seus filhos, manifestado por meio de seu Filho. A misericórdia divina, exemplificada no encontro de Jesus com Nicodemos, é como uma luz que ilumina as noites escuras de nossas vidas, capacitando-nos a seguir em frente. A cruz de Jesus não pode nos deixar indiferentes, somos desafiados a fazer uma escolha em relação a Ele. Essa escolha deve ser feita antes mesmo de agir, pois a vida de um cristão é um testemunho do amor de Deus, que se expressou ao nos dar seu Filho Jesus como prova máxima de seu amor por nós. A Santíssima Trindade, o Deus Uno e Trino, infinito e eterno, que transcende todas as coisas e governa o universo com poder, sabedoria e amor, habita de forma extraordinária na alma em estado de graça. Esse mistério é profundo demais para ser plenamente compreendido. A alma humana, criada à imagem de Deus, torna-se o seu lugar de habitação, um santuário, um templo onde Deus repousa e encontra deleite. Experimentar essa presença divina pode acontecer na serenidade da meditação ou simplesmente ao aceitar essa verdade com base nas palavras de Nosso Senhor, a conforme João 14, 23. É uma verdade que traz alegria e fortaleza, especialmente quando enfrentamos desafios, seja na morte metafórica, em instituições ou mesmo na morte física. A fé e a esperança tornam-se vitais, especialmente quando nos deparamos com a ausência de visibilidade e recursos, quando nos encontramos na situação de pobreza espiritual. Nesse contexto, devemos nos alegrar por reconhecer nossa própria fragilidade. Quando nos encontramos nas profundezas da escuridão, no que a Escritura descreve como o vale da sombra da morte, é quando mais precisamos da fé e da esperança. Deus nos convida a nos rendermos a Ele, a dependermos dEle, a confiar nele e a buscar sua face. A alegria da Santíssima Trindade é evidente no coração do Crucificado, no próprio cerne da cruz. A cruz é o centro da nossa fé cristã, pois a paixão de Cristo foi o ato redentor que nos libertou do pecado, abriu as portas do céu e nos concedeu a amizade divina. A cruz nunca representa o fim, seja para Cristo ou para os cristãos. A paixão de Cristo encontra sua consumação na ressurreição. Como afirma o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e também a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14 Essa afirmação ressalta que, se a ressurreição não tivesse ocorrido, o sofrimento e a morte seriam as últimas palavras em nossa existência. No entanto, a morte não pode ser o propósito da vida, é a vida do Senhor ressuscitado que dá significado à morte, explicando por que vale a pena morrer para o mundo e para nós mesmos por amor. Apesar das dificuldades ao longo da jornada, nunca perdemos de vista nosso objetivo, nossa habitação está no céu. 2 Coríntios 5, 1 Filipenses 3, 20 Os momentos de alegria na Terra servem apenas como lembretes de nosso destino final, a felicidade eterna. Jesus, como a verdade, não esconde a verdade de nós, mesmo quando ela é difícil de aceitar. Isso se tornou evidente com os escândalos dentro da igreja, onde alguns que deveriam representar Cristo ocultaram a verdade. Ao contrário de prometer uma vida livre de sofrimento, Jesus não oferece remédios que eliminam completamente a dor, pois esses remédios também podem tirar parte de nossa humanidade e até mesmo nossa consciência e vida. Ele ensinou a seus discípulos sobre a cruz e a ressurreição simultaneamente, pois elas estão intrinsecamente ligadas. Ele não nos ilude, fazendo-nos acreditar que podemos ter Páscoa sem passar pela Sexta-feira Santa. A igreja nasceu do lado aberto de Cristo crucificado, e da mesma forma, cada pessoa batizada nasce desse modo, concebida no coração de Jesus e emergindo de seu lado aberto. Jesus deu tudo, derramando até a última gota de sangue e água por nós, gerando-nos para uma vida nova. Ele fez isso por amor, com o desejo de compartilhar sua alegria, amor e glória eternos conosco, e ele está disposto a ir até o extremo para garantir que possamos participar disso. É por isso que ele nos deu o paráclito, o consolador, o advogado. O Apocalipse nos assegura que Deus enxugará todas as lágrimas de nossos olhos, e não haverá mais morte, luto, grito ou dor, pois a condição anterior terá passado. No entanto, o paráclito está aqui conosco agora, consolando-nos para que não percamos a coragem. Às vezes, podemos pensar que Deus nos está pedindo demais e que somos fracos demais para atender a seus chamados. No entanto, isso é um engano. Lembre-se da história de Elias no deserto, quando ele se sentiu fraco e desejou a morte. Deus enviou um anjo para alimentá-lo e encorajá-lo, dizendo que ele tinha um longo caminho a percorrer. Da mesma forma, Deus conhece nossas necessidades e nos fornece abundantemente. Nossa tarefa é acreditar nisso, levantar e seguir em frente. Quando confiamos em Deus, o caminho que parece tão difícil por conta própria torna-se possível com sua graça. Muitas vezes, nos esforçamos para realizar as coisas por conta própria, mas Deus nos ensinará, de uma maneira ou de outra, que, sem mim nada podeis fazer, João 15, 5, mas tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, 13. A nossa ajuda vem do Senhor, que criou os céus e a terra, a Salmo 123, 8. Se Ele é capaz de criar os céus e a terra, certamente pode nos auxiliar em nossas maiores provações. Nossa maior dignidade está em permitir que Deus nos ajude, pois assim Ele se coloca, de certa forma, a nosso serviço ao Lucas 12, 37. Para os humildes, para os pobres que confiam em Deus, o caminho se torna mais fácil. Ele nunca nos decepcionará e sempre cumprirá suas promessas, porque Ele é nosso Pai fiel e amoroso. Como está escrito, se você pedir pão, Ele por acaso lhe dará uma pedra. Mateus 7, 9. Quando rezamos, o pão nosso de cada dia nos dá e hoje, Ele nos concede o pão dos anjos, a Santíssima Eucaristia. Deus está constantemente à espera de que peçamos, confiemos e nos coloquemos em Suas mãos amorosas. Isso é o que a fé envolve, é o ato de fé. A fé em Deus se manifesta quando confiamos nele, mesmo nas situações mais sombrias. Quando a Escritura diz que somos salvos pela fé, Efésios 2, 8, isso significa que somos salvos toda vez que humildemente dizemos a Deus. Eu confio em vós, eu me entrego a vós, eu me coloco em vossas mãos. Fazei de mim o que quiserdes, porque eu sou vosso. Essa é a postura de uma criança de Deus, que reconhece que seu Pai é amoroso e cheio de amor. Isso é o que o sacrifício perfeito da cruz nos revela, nos ensina e nos capacita a fazer. É o que o santo sacrifício da missa nos apresenta repetidamente, para que o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor esteja sempre conosco, permeando nossa existência e transformando-nos para a vida eterna. E esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado da história e da análise da devoção da exaltação da Santa Cruz. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Até a próxima e que Nossa Senhora abençoe você imensamente! E aí 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 E aí